No vídeo de hoje eu vou mostrar como as pessoas comemoram o ano novo do calendário de noite aqui em Chinatown em Yokohan Pegando a linha JR você vai até a estação Ishikawa-chou e é só seguir as placas o Chinatown tem várias entradas e cada entrada tem um desses portais o Chinatown é bem cheio nos finais de semana mas no ano novo, olha a fila para comprar comida e eu resolvi comer o Gomadangô e durante essa época você pode de repente andando pela rua encontrar alguns situais como esse uma outra coisa que as pessoas vêm fazer aqui no Chinatown é ver a sorte e olha a fila para saber o que vai acontecer nesse ano e uma outra coisa que as pessoas fazem no ano novo é dar uma passada no tempo e você vai ver um monte de cachorrinho nas cadeirinhas de bebê e esse é o local onde acontecem os eventos o Yamashita Cho Park cuidado para não confundir com o Yamashita Park o ano novo chinês foi no dia 10 de fevereiro mas as comemorações por aqui foi até o dia 24 de fevereiro nos dias 11, 12 e 17, 18 vão ser essas performances e esse foi o nosso passeio de hoje Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like e não deixem de se inscreverem no canal.